Durante a noite do dia 6 de novembro, teve início a 41ª edição do FENATA. O público chegou cedo, pois segundo o anúncio da organização, as portas do Cine Teatro Ópera seriam fechadas pontualmente às 20h. O primeiro dia do FENATA trouxe a peça Acordes, do grupo Companhia Cênica de São José do Rio Preto, de São Paulo. A peça aborda o assunto revolução durante a ditadura militar no Brasil. A peça reunia canções clássicas do movimento Tropicália do final da década de 60, que eram cantadas pelos atores durante a apresentação. Artistas como Caetano Veloso e Chico Buarque não ficaram de fora do repertório. O público pôde interagir com os que desceram do palco, durante a peça, para oferecer refrigerante aos espectadores. Após a apresentação, quem ficou pôde participar do debate em frente ao palco, onde os atores contaram mais sobre a encenação. É uma maneira de você questionar, é uma maneira de você dar sua opinião, é uma maneira de você conhecer até como que a peça foi construída. Então, pena que o público não fica em grande quantidade, mas eu acredito que é um ponto alto depois da peça, não só para o público que assistiu, mas para os próprios atores terem esse feedback, de como que o público recebeu o seu trabalho. A primeira noite do FENATA deixou o público satisfeito, que mantém a expectativa para as próximas apresentações. Olha, eu dei uma olhadinha na programação e eu acho que vai ser bem bom esse ano. Tem peças muito interessantes. Lembrando que o Festival Nacional de Teatro vai até o dia 13 de novembro. André Lopes para a cobertura especial do FENATA. No dia 17 de novembro, quinta-feira, o FENATA traz para Ponta Grossa a companhia Retalhos de Teatro, que vem de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para apresentar a peça A Intrusa. A peça conta a história de uma avó que aguarda junto com uma família a melhora de sua filha doente, que acabou de dar à luz a uma criança que nunca chorou, quando, no clima denso da casa, recebem a visita inesperada da intrusa. O elenco é composto por sete atores e a história da peça é baseada no texto homônimo do dramaturgo Maurício Materlink. O espetáculo acontecerá no Auditório A do Cine Teatro Ópera, às 20h, com classificação indicativa de 14 anos e duração de 40 minutos. Christian Kiel, para a cobertura especial do FENATA.